No livro de Apocalipse, 1º, versículo 7 da palavra Aleluia, Aleluia Jesus, não ficam se glorificando Todos já encontraram? Que fala assim Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá Até os mesmos que o transpassaram A todas as tribos da terra Se lamentarão sobre ele, sim Amém Livro de João, 14, nesta noite Livro de João, 14 Aleluia Jesus Aleluia Todos já encontraram? Amém Não se turbe o vosso coração Credo em Deus, creio também em mim Na casa de meu pai, há muitas moradas Aleluia Se não fosse assim, eu vou, teria dito Pois eu vou preparar-vos lugar E se eu for e vos preparar lugar Virei outra vez E vos levarei para mim mesmo Para que onde eu estiver Para que onde eu estiver Estejai Vós também Mesmo vós saberes para onde vou e conheceis o caminho Disse-lhe Tomé Senhor Senhor Não sabemos para onde vai Como podemos saber o caminho Disse-lhe Jesus Eu sou o caminho E a verdade E a verdade E a vida E ninguém vem ao pai Senão por mim Levando a tua mão para o céu Eu sei que hoje foi um dia cansativo Nesta manhã Deus operou grandes coisas neste lugar E não será diferente nesta noite Você colocar a tua fé em ação Aleluia Não será diferente Aleluia Nesta noite Aleluia Se você colocar a sua fé Deus vai operar milagre neste lugar Vamos orar A oração é a chave da benção Ela é a chave da vitória A oração o céu se abre E Deus manda a resposta Do céu sobre a nossa Aleluia Abre a tua boca Soberano Deus Eterno Pai Deus de glória Deus de mistério Senhor meu Deus Nesta noite Pai É noite de vitória Papai querido É noite de bênção É noite de milagre Papai Porque o Senhor Já se encontra na casa O Senhor já se encontra Neste lugar Senhor meu Deus Vai passando agora Papai Vai passando agora Em nosso meio Jesus Vai passando agora Que teus anjos Papai Começam a trabalhar Nesta noite Que teus anjos Começam a trabalhar Recanto E anda Senhor meu Deus Vai passando Grandemente Vai passando Neste lugar Senhor meu Deus Vai acampando anjos Vai acampando anjos Ao redor deste lugar Vai acampando anjos Nesta igreja Pai amado Vai acampando Nesta noite Em nome de Jesus Poder enfrentar Glorificando o Senhor Com palmas De vitória Aleluia A palavra do Senhor Diz que aquele que pede Recebe Aquele que bate Se encontra Aquele que bate A porta se abrirá E essa porta Ela se abrirá Para aqueles Que perseveram Na presença Do Senhor Para aqueles Que tem buscado Grandemente A verdadeira essência A presença De Deus Para aqueles Que tem buscado Em espírito E em verdade Aleluia Para aqueles Que tem Crido na palavra Do Senhor Para aqueles Que tem ouvido A palavra Do Senhor E obedecido Os mandamentos Aleluia Para aqueles Aleluia Que até mesmo Aleluia Tem obedecido Aleluia A lei Aleluia Para aqueles Que tem a chamada Aleluia E tem através Dessa chamada Aleluia Estado na presença Do Senhor Aleluia A palavra A palavra diz Que Jesus Veio a esta Terra E o propósito Que Jesus Veio a esta Terra Foi para salvar A mim E a você Foi para que Quando até mesmo Aleluia O mundo Pudesse Conhecer Aleluia E vir Através da palavra O arrependimento Arrependimento Esse Aleluia Que o mundo Aleluia Mesmo Conhecendo A Jesus Sabendo Que Ele Vive Sabendo Que Ele Ressuscitou Ao terceiro Dia Sabendo Que Ele Aleluia Está para Com o Pai Aleluia Sabendo Até mesmo Aleluia Que Deus Tem feito Grandes Coisas Aleluia Sabendo Que Ele Pode mover O céu Aleluia Mesmo Sabendo Que Ele Tem o controle De todas As coisas Aleluia Mas muitos Tem negado A Jesus Igreja Mas nessa noite Eu venho Anunciar Para a igreja Do Senhor Que Ele Está As portas Aleluia Que Ele Está Voltando Aleluia E nesta noite Eu deixo Uma pergunta Para a igreja Do Senhor Você sabe Qual é O caminho Você sabe Para onde É que você Vai Aleluia A tua vida Aleluia É passageiro Aqui nessa terra O que você Tem aqui Nesta terra Você não Vai levar Aleluia O que você Construiu Nesta terra É passageiro Aleluia Tem prazo De validade Aleluia O que você Conseguiu Através A temer Das tuas Mãos Vai ficar Aleluia Porque vai chegar O grande dia Vai chegar A hora Aleluia E que Jesus Aleluia Ele virá Sobre as nuvens Aleluia E quando Ele Virá Sobre as nuvens Todos os joelhos Se dobrarão Na prevença Do Senhor A Bíblia Diz assim Todos os joelhos Se dobrarão Na prevença Do Senhor Seja qual for O joelho Aleluia Seja qual for Mas todos os joelhos Se dobrarão E toda língua Confessará Que Ele é Deus Porque o teu orgulho Vai ficar Sobre esta terra A tua avareza Vai ficar Sobre esta terra O teu dinheiro Vai ficar Sobre esta terra A tua casa Vai ficar Sobre esta terra Aleluia O que você construiu Dizendo Até mesmo Muitas das vezes Se esforçando Deixando de buscar A prevença De Deus Deixando até mesmo De buscar Aquilo que Deus Aleluia Um dia Até mesmo Ele prometeu Para a tua vida Muitas das vezes Aleluia Estamos Até mesmo Colocando A nossa fé Em coisas materiais Mas o que eu quero Que Ele tem Que Ele tem uma grande Que Ele tem uma grande promessa Que esse caminho Qual você Escolheu para você Porque Ele deu Deus Deu livre E abitreo Para o homem Para a mulher E sem perceber E sem perceber Onde está o teu coração Você ouvir Você ouvir Outra coisa Seus discípulos Seus discípulos Porque ali se perturbar O coração Porque as coisas Da terra Ela traz Preocupação Sobre a nossa vida As coisas As coisas Da terra Ela traz Tribulação Sobre a nossa vida As coisas Da terra Tira o sono Muitas das vezes E muitas das vezes O homem A mulher Se torna Ganancioso Naquilo Até mesmo Aleluia Que Deus Ele quer fazer Uma diferença Sobre a tua vida Aleluia Aleluia Mas Deus Aleluia Ele está falando Nesta noite Para a igreja eleita Que está se preparando Para morrar Com ele Porque onde ele estiver Você estará também Porque quando nós aceitamos Jesus A palavra fala Que aquele que habita No esconderismo Do altíssimo A sombra Do onipotente Descansará Quem está nesta noite Embaixo da sombra Então por que você tem perturbado O teu coração Então por que você tem se perturbado Então por que você tem Então por que você tem Pedido resposta A Deus Por que você tem perturbado O vosso coração Se ele mesmo Falou Falou que viria Outra vez Porque ele iria Preparar lugar Porque a Bíblia diz Que a nova Jerusalém Ela vai descer Sobre essa terra E sobre esta terra Não sobrará pedra Sobre pedra Pastor o que quer dizer com isso A tua casa que tu construiu Não vai ficar de pé Por que? Porque não vai sobrar Pedra Sobre pedra É espantoso ouvir? Não Porque nós sabemos Para onde é Que nós Viremos Deus te deu a escolha Te deu o livre E abitrio Para temer você Escolher A vida Ou a morte O céu Ou o inferno Para onde A tua alma vai Para onde A tua alma Até mesmo Pertence aí Você sabe o caminho Da tua casa Você sabe o caminho Da igreja Você sabe o caminho Do teu trabalho Você sabe o caminho Até mesmo Para você pegar o veículo Para sair Você sabe Até onde vai chegar Você é quem dita É você que fala Quando você entra no táxi É você que fala Eu estou indo para tal lugar Mas naquele grande dia Você não vai ter Como falar Ei Ei Anjo Leva eu para o céu Hã? Naquele grande dia Não vai ter como A fé falar Ei Não quero ir para o inferno Não Não Porque naquele grande dia É a tua sobra Foi o teu comportamento Nessa terra Que vai viver Para Deus Foi a tua aceitação Porque ele sabe Porque lá em cima Tem um livro E este livro Ele é selado E este livro É escrito A cada nome Que até mesmo Levantar a sua mão Para aceitar Jesus Mas só isto basta Aceitar Jesus Não basta Sabe porquê? Porque quando levantamos A nossa mão Para aceitar Jesus A palavra desnegue A si mesmo Toma A tua cruz E siga-nos E de ao mundo Pregai o evangelho A toda Criatura Porque quando pregamos O evangelho A toda criatura Naquele dia Iremos ser chamado De Filho Naquele grande dia A Jerusalém Tem muita gente Dizendo Eu vou morar no céu Sabemos que vamos Para lá Para lá Para lá que nós vamos Mas naquele grande dia O qual essa terra Não existirá mais O mar não existirá mais Porque o homem Não entendeu O homem ainda Não entendeu Que fez todas as coisas Foi? Deus Deus não é mandado Deus manda Com Deus não tem negócio Com Deus não tem baganha Com Deus é fim Sim, não, não Com Deus É quando você até mesmo Levantou a sua mão Recebeu a primeira mão E antes Deus está falando Com pessoas aqui Que antes você pregava Para aqueles que estavam Na rua Que antes você falava De Jesus Sou Jesus Agora você fala de si Agora você fala de si Sabe porquê? Porquê? Quer ver Que alguém dá poder Para ele Quer ver Que alguém Na presença de Deus Dá poder Para ele Saúl ele se esqueceu De Deus Aleluia Saúl já não fazia mais Do que o papai mandava Saúl Aleluia Deus já estava falando Com o Samuel Tem um Tem um na casa de Jessé Tem um na casa de Jessé Que eu escolhi Para ser rei Tu quer o reinado Mas não quer Jesus Tu quer até mesmo Viver Vimundice Araba Suide Canto Ider Amada Que essa terra oferece Mas não quer Jesus Era dez viz Cinco loucas E cinco prudentes Essas dez viz Elas Cinco guardavam O seu aveite E cinco Se encontrava Adormecida Mas era falta Da palavra Para essas cinco Não Para as loucas Era falta de palavra Não Porque enquanto As cinco Não estava ouvindo A palavra Não estava guardando Ouvindo Mas não estava Não estava até mesmo Guardando a palavra As prudentes Ela estava ali Buscando Buscando no jinjum Buscando na oração Buscando no revestimento Buscando na casa do Senhor Porque sabendo elas Que o noivo Viria O noivo Viria Um dia Iria chegar O noivo E naquele Grande dia As portas Ela ia se abrir Mas também Ela ia se Fechar Essas portas Da salvação Ela Ela vai se Fechar A tua oportunidade É essa A tua oportunidade É essa Nessa terra O que você Tiver de fazer Aqui nesta terra Sabe por quê? Porque ele está Próximo de fim Os meses atrás Eu contei Essa visão Aqui na igreja Eu não Eu não conto História de carochinha Não Eu conto coisa Que Deus Ele Prata E eu falando Sobre o arrebatamento Eu falei assim Senhor Eu queria tanto Que tu me desse Outro sinal Sobre o arrebatamento Da igreja Porque ontem Que estava aqui Eu vi O porquê Eu voltei Para a presença Do Senhor E quando foi A madrugada Deus me deu Uma visão Eu O pastor Gileno Nós ia Para uma entrevista E nessa Entrevista Era Como se fosse Um hotel E quando Eu chegava Nesse hotel Eu senti Que aquele lugar Estava estranho Mas porquê Está estranho Esse lugar Tem algo Estranho Quando vou Subindo A escada Que ia fazer Essa entrevista Eu olho Tinha transformado Com uma semente Ali Negra E aquela mulher Ficou em pânico A recepcionista E ela falava O que está acontecendo Começou Da pane Nos computadores O que está Acontecendo Quando eu olhei Aquela mulher Já tinha Fido Transladada A outra Já tinha Fido Transladada O pastor Gileno Já tinha Fido Transladado Eu disse Agora Jesus Não fique assim Porque Naquele lugar Eu tinha que ver Aquela situação Cheguei para Aquele jovem E falei Assim Aquele jovem Também ia subir Naquela escada Eu disse Vocês Vocês não estão Preocupados Não Vocês não subiram Eles falaram Não Estou preocupado Com isso Não Olha aqui A tecnologia Está avançada Deixa quieto Eu falava Meu Deus O que é isso Quando eu saia Para fora Daquele lugar Era Castrofe Não tinha Mais água O povo Tudo correndo De um lado Para o outro E quando eu Olhava aquela Situação Encontrava duas Pessoas afastadas Do evangelho E ele disse Assim Bem que me chamava Para ir para a igreja Eu não quis ir Falava que Jesus Ia voltar Olha aí Subiu um monte De gente E eu fiquei Quando eu olhei Para um lado Era como uma ferrovia Ali estava tudo Acabado Existia mais água Na terra Não existia Era todo mundo Procurando Querendo comida Eu fui procurar Uma harpa Cristã Para louvar Não tinha letra Mais naquela harpa Não tinha nada Fui procurar Diz agora a palavra Não tinha mais nada Não tinha mais nada Porque a palavra Já tinha subido Igreja Quando eu olhei Para o lado Tinha aqueles homens De preto E aqueles homens De preto Ele pegava Aquelas pessoas E dizia assim Agora Agora eu quero ver Eu quero que você Nega esse Jesus Agora eu quero ver Tu quer comida? Tu quer comprar comida? Agora tu vai pôr um chip E aquelas pessoas Desesperadas Igreja Quando eu olho Para aquela situação Eu disse assim Senhor Quantas vidas Tiveram oportunidade Quantas vidas Tiveram oportunidade Nesta terra E eu falei Mas pastor Gileano Não fiquei preocupada Porque eu estava ali Ele disse não Porque Deus estava Mostrando Quem ia ficar para ver Quem ia ficar para ver? Igreja Nesta noite Deus trouxe pessoas Aqui neste lugar Porque precisa viver O despertamento O despertamento Da igreja Jesus vai voltar Eu vivi uma experiência Ano passado Nesta festividade Aonde Quem estava aqui Viu A experiência Que eu vivi O qual Deus Eu vou contar Só um pouco Porque as horas Abriu a porta Como se fosse Essa quantidade Toda E quando aquele anjo Aquele ser Abriu a porta Eu falei Segura aqui Pastor Gileano Igreja Deus começou A mostrar Coisas Que é tempo Da igreja Despertar Já está acontecendo Sinais Nesta terra Já está acontecendo Por quê? Porque tem pessoas Que acham Que esse Covid Foi só A enfermidade Passou Não Porque virá Mais enfermidade Sobre esta terra Não estou profetizando isso Não Mas foi o qual Deus mostrou O qual muitas vidas Vão descer O qual muitas vidas Que não estão Desperta Vão descer A sepultura Sem Jesus Porque Deus te deu Uma chance De fazer uma aliança Com Ele Deus te deu Uma chance Deus te deu Uma chance A arca Todos duvidaram Do dilúvio Mas Noé Continuou Construindo a arca E no dia Que o dilúvio Deu sobre Essa terra O Senhor Fechou A porta Da arca Não foi Noé Que fechou A porta Da arca Essa porta Você pode abrir Por dentro E por fora Na hora que quiser Só ia ter a chave Mas a chave A chave De tudo Quem tem É Jesus Ele que dá a vida Ele que tira Ele que exalta Ele que abate Ele que levanta Da sepultura Também faz descer Ele que ressuscita Se Ele que vem Agora no piscar De olhos Hã? No piscar De olhos Ele vem buscar Ele avisa o dia Que ele vem buscar Nem os anjos A Bíblia diz Nem os anjos O homem Marca até o dia Para o arrebatamento Do Senhor Faz previsão De tudo Mas eu quero ver Fazer previsão Do dia Da vinda De Jesus Não tem previsão Para a vinda De Jesus Porque se nem Ele sabe Se nem o filho Nem os anjos Mas só Deus Sabe o dia A tua vida Está na mão De Deus O teu trabalho Está na mão De Deus O que Deus Tem para fazer É com Você É com você Desde quando Tu entrou Nesta noite Neste lugar Neste recinto Talvez Você saia De casa Para ver Como está A festividade Mas nessa noite Deus quer Falar contigo Eu falei Jesus Tu me pôs No estreito Né É melhor Jesus Pôr o profeta No estreito E tem uma alma E tem uma alma Ir para o inferno Deus Ele tem a escolha Desde o ventre A tua alma Não tem negócio O que Deus Tem para contigo Tu sabe Mas o caminho Que tu está tomando Não é este Que Deus Quer para ti O que Deus Tem para ti É ali É ali Uma coisa Tu tem que entender Que quando Deus Tem propósito Para discípulo Para escolhido Não adianta Tu tentar Contra Deus Porque os olhos Dele tem Tado como Chama de fogo Sobre ti E de Deus Ninguém se esconde E nesta noite Deus me autoga Te falar Neste lugar Filho É tempo De colocar-se Na posição Que Deus chamou É tempo É tempo De deixar de buscar Coisa terrena É tempo De acreditar Naquilo que você vê E você ouve É tempo De você fazer A vontade do Pai Porque uma coisa É você andar com Deus Outra coisa É você andar sozinho Outra coisa É você fazer com Deus Outra coisa É você fazer sem Deus Deus não te larga Deus não te deixa Mas nessa noite Deus fala contigo Há tempo de tu Reatar uma aliança Com Ele Porque Ele tem visto Ele tem sondado Ele sabe o teu espaço Ele sabe O deitar O levantar E Ele sabe O que o teu pensamento Está virado Tu pode voltar as costas Para Deus Mas o Senhor Ele naquele grande dia Vai requerer Tudo que foi assinado Tudo que foi feito Tudo que foi planejado Tudo que foi arquitetado Naquele grande dia O Senhor Ele estará lá Para contigo É tempo de descer É tempo Rabassuidecantuiandaradeadorá É tempo de descer Na presença do Senhor É tempo Rabassuidecantuiandarabalabashai É tempo de tu estar Para com o Papai Rabassuidecantuiandaramanai É tempo É tempo É tempo da igreja Está com as vestes limpas A Bíblia diz Eu vou só falar Que eu não posso deixar De falar isso aqui Eu não vou deixar de falar Vai ficar bem claro Aqui nesta noite É do céu É revelação Que João Aleluia Aleluia Apocalipse 21 Apocalipse 21 Versículo 8 Mas quanto aos tímidos É a palavra que diz E aos incrédulos E aos abomináveis E aos homicídios E aos fornificadores E aos feiticeiros E aos idólatras E a todos mentirosos A sua parte será No lago que arde com fogo e enxofre Que é a segunda Quantos homicídios Tem dito a casa do Senhor Matando o irmão Matando a fé do irmão Quantos homicídios Tem querido subir Sozinho Mas achando que Quando chegar lá Naquele grande dia Ai papai Pastora Mas ela não pode falar Isso não Larga a tua prática Larga a tua prática Larga a tua prática Larga a prática do pecado Pratica a palavra Larga a prática Da fornicação Do adultério Larga a prática Porque se Jesus voltar hoje Você vai Vai E por que que muitos estão fazendo? Ainda é tempo de se arrepender Se arrepende hoje Não é feio se arrepender Feio É você ficar batendo na porta E Jesus dizer assim Quem és tu? A parte de mim Maldito Não te conheço não Mas Senhor Eu preguei a tua palavra Eu deixei o sacolão Para aquela irmãzinha Que estava precisando Eu não esqueci a data Do aniversário do irmão Eu dei 20 mil Cesta básica Eita 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 Eu era desimista na tua casa Fazia tudo para agradar na igreja Aí o anjo vai lá E diz assim Não, mas Tu não largou a tua prática Tu estava na igreja Tu estava na igreja Louvando Mas era só com a boca Porque o coração estava longe de mim Tu estava na igreja louvando Mas estava lá assistindo aquela novelinha lá Que tu gosta tanto Tu estava na igreja Não faltava um domingo Mas quando saia Só os olhos de Deus para ver Deus chamou Quem vai subir? Aquele que estão limpos Aqueles que negou a si mesmo Aquele que não se corrompeu Aquele Que até mesmo tem pregado a palavra Pregar a palavra é uma coisa Falar até papagaio fala Eu quero ouvir e praticar Mas a palavra é dura Mas é a palavra que liberta A palavra de Deus A palavra que liberta não é a do teu irmão não Que muitas das vezes chega ao teu lado Põe a mão no teu ombro e diz Eu estou contigo Mas quando a coisa aperta A primeira coisa que Ele faz é o quê? Te deixar Por que você está pregando isso? Porque eu já vivi isso Pastora Vitória Eu estou contigo Quando a pastora Vitória Virou as costas Por que? Porque pregou a Verdade Deus corrige aquele que ama Deus está corrigindo a igreja Porque ama a tua alma Ele quer tirar A favareza do teu coração Ele quer tirar Tem gente que está querendo ser estátua Adorado Meu Deus Tem gente que está querendo Ser adorado Entendo a coisa Como outro conteúdo Rebatamento Toda língua vai confessar assim Só o Senhor é Deus Pastora Eu vou confessar Você não se domina Quem domina você é Deus Quem domina o homem e a mulher Quando ele pega É o oleiro Quem domina a tua casa é Deus Quem domina a tua vida é Deus Você pode ser tudo nesta terra Mas se você não tiver Jesus Você não tem nada Você pode ter tudo Estátua Tudo Nesta terra Mas se você não tiver Jesus Você não tem nada Por que? A senhora fala assim Porque eu sei de onde Deus me tirou Eu sei do Chaco de Lota Onde Deus me tirou Eu sei do que ele fez Na minha vida Alguém pode olhar e dizer assim Ah É só uma pastora Gordinha Batia Muitas vezes não tem chama de pastora É de irmã Irmãzinha Mas eu sei de onde ele me tirou Tem pessoas aqui Que Deus quer tirar do poço Quer tirar do poço Mas você cada dia Tem descido Deus quer tirar da escuridão Das trevas Para você subir No arrebatamento da igreja Você tem que estar Preparado Você está preparado? Você está preparado? Hã? Quem está preparado aqui Para subir? Meu Deus São muitos chamados Mas também são poucos escolhidos Porque nem todos suportam o processo Nem todos suportam a humilhação Nem todos suportam a rejeição Nem todos suportam a curação Nem todos suportam a palavra Tu quer ver quem é teu amigo? Hã? Aquele que fala a verdade na tua cara Jesus não veio Aleluia Jesus não veio pra terra Eu já li a Bíblia inteira Umas partes aqui Outras partes ali Mas eu não vejo Jesus Forçando a ninguém Servir a Ele Livre e abêntrio Mas nesta noite O que Jesus Ele tem Pra fazer em vida daqui Ele vai fazer Sabe por quê? Porque Ele vela da palavra dEle Ainda que o inimigo não queira Ainda que muitos vejam e não entendam Ainda que o mundo não sente Porque o que está em mim é maior do que está No mundo está na palavra É maior do que está no Quem está em você Quem é que está dentro de você? Quem é que está dentro de você? É Jesus? É Jesus que está dentro de você? Quem é que está dentro de você? É Jesus? É Jesus? É Jesus que está dentro de você 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 É Jesus que está dentro de você